Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal do servidor global, tá? E eu vou tá fazendo esse vídeo aqui porque, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não sabem sobre isso. Então, eu vou tá revisando, eu queria fazer tipo um... vários vídeos ensinando tudo, tudo, tudo que eu sei do jogo. Até agora, né? E ontem, só ontem, três pessoas me falaram sobre isso, tá? Apesar de ser uma coisa que muita gente já sabe, realmente, algumas pessoas ainda não sabem. Então eu vou tá fazendo esse vídeo rápido aqui, mostrando pra vocês, lembrando galera, tá? Entendam. Então, o YouTube, eu preciso que o vídeo tenha oito minutos. Então, por mais que o vídeo acabe, tipo, com três minutos, eu vou ter que estender o vídeo até oito minutos, tá? Mas, é só a encheção de linguiça, tá? Vocês só assistem até a parte que eu não dobro o vídeo. E aí, vocês aproveitem, tá? Lembrando que se esse vídeo bater 150 likes, né? Você já vai aí, né? Um dos comentários vai receber uma recarga, né? Então, vamos lá. O que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês é bem simples, tá? Mas lembrando, tá? Que se você quiser ter uma versão mais otimizada, né? E com recargas mais barata, baixa a versão aqui da Aptoid. Olha aqui como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui a versão oficial, tá? Ela é oficial, tá? Não é da Play Store, mas é oficial. O próprio jogo deu pra várias lojas, né? A Aptoid é uma delas. Você pode, inclusive, ver no site oficial do jogo, que tem a Aptoid lá. Baixou o jogo, colocou sua continha aí, vocês veem aqui no Aptoids, né? Olha, eu fiz uma recarga de... Eu nem sabia que dava, mas dá pra fazer até em outros jogos. Eu fiz no Mobile Legends. Então, você vem aqui, ó. Clica na sua engrenagem. E aqui na engrenagem você vem em código promocional e coloca Drill Code, tá? Com esse código aqui, com Drill Code, né? Você vai receber até 35% de bônus, tá? Até 35% de bônus. Oxe, por que ainda tá com isso aqui? Era pra aumentar. Enfim. Caraca, olha aí, ó. Tem três bônus disponíveis, ó. Um, dois, três. Ou seja, 15 mais 20... Nossa, tá cheio de bônus aí pra vocês receberem hoje. Se vocês gastarem hoje, termina em três horas. Tá? Então, é isso. Aproveitem, tá? Com isso aqui, vocês vão ter um bônus de até 35%. Ou seja, se vocês gastarem 100 reais, vocês vão receber de volta até 35 reais. Cara, é muita coisa. Tá? Então, vamos lá. O que muita gente não sabe pra ajudar a passar a fase é isso aqui, tá? Esses pontos aqui. Batalhas prolongadas lhe permitem perceber as fraquezas inimigas. Os atributos de inimigo desta fase serão reduzidos em 10%. O que isso significa, galera? O que isso significa, galera? Significa que o... Quanto mais tu luta, quanto mais tu tá numa luta, mais tu aprende sobre o inimigo. Ou seja, fica melhor pra ti. Então, tu ganha um bônus de 10%, né? No caso, eles vão receber um debuff. Se eles recebem um debuff, tu ganha um buff. É basicamente isso. Tipo assim, eles vão ter todos os atributos deles reduzidos em 10%. E como é que a gente consegue esses 10%? É simples. Você consegue chegar até 50% de bônus. Tá? A cada 24 horas, desde que você chegou nessa fase, você ganha 10%. Com o máximo de 30%. Se você quiser chegar a 50%, né? Aí, né? Você vai ter que ter esse item aqui. Deixa eu entrar aqui. Espero que ainda esteja disponível, né? Vamos ver se ainda tem aqui. Aqui, ó. Presente de retorno. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Benção da deusa. Tá? Que vai chegar a 50%, tá? A redução de 50%. Com esse item aqui. Então, é isso. Se caso vocês estão travados numa fase, vocês podem estar esperando 1, 2, 3 dias. Pra passar dessa fase, tá? Fica a critério de vocês. É uma sugestão. Então, muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau! Fala, galera. Beleza? Aqui é o Dreito na área. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal do servidor global. Tá? E eu vou estar fazendo esse vídeo aqui. Porque, por incrível que pareça. Ainda tem pessoas que não sabem sobre isso. Então, eu vou estar revisando. Eu queria fazer, tipo, um... Vários vídeos ensinando tudo, tudo, tudo que eu sei do jogo. Até agora, né? E ontem, só ontem, três pessoas me falaram sobre isso. Tá? Apesar de ser uma coisa que muita gente já sabe. Realmente, algumas pessoas ainda não sabem. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo rápido aqui. Mostrando pra vocês. Lembrando, galera, tá? Entendam. O YouTube, eu preciso que o vídeo tenha oito minutos. Então, por mais que o vídeo acabe, tipo, com três minutos. Eu vou ter que estender o vídeo até oito minutos, tá? Mas, é só a encheção de linguiça, tá? Vocês só assistem até a parte que eu não dobro o vídeo. E aí, vocês aproveitem, tá? Lembrando que se esse vídeo bater 150 likes, né? Você já vai aí, né? Um dos comentários vai receber uma recarga. Então, vamos lá. O que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês é bem simples, tá? Mas, lembrando, tá? Que se você quiser ter uma versão mais optimizada, né? E com recargas mais barata. Baixa a versão aqui da Aptoide. Olha aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui a versão oficial, tá? Ela é oficial, tá? Não é da Play Store, mas é oficial. O próprio jogo deu pra várias lojas, né? A Aptoide é uma delas. Você pode, inclusive, ver no site oficial do jogo. Que tem a Aptoide lá. Baixou o jogo, colocou sua continha aí. Vocês veem aqui no Aptoide. Olha, eu fiz recarga de... Eu nem sabia que dava, mas dá pra fazer até em outros jogos. Eu fiz no Mobile Legends. Então, você vem aqui, ó. Clica na sua engrenagem. E aqui na engrenagem você vem em código promocional e coloca Drill Code, tá? Com esse código aqui, com Drill Code, né? Você vai receber até 35% de bônus, tá? Até 35% de bônus. Oxe, por que ainda tá com isso aqui? Era pra aumentar. Enfim. Caraca, olha aí, ó. Tem três bônus disponíveis, ó. Um, dois, três. Ou seja, 15 mais 20... Nossa, tá cheio de bônus aí pra vocês receberem hoje. Se vocês gastarem hoje. Termina em três horas. Tá? Então, é isso. Aproveitem, tá? Com isso aqui, vocês vão ter um bônus de até 35%. Ou seja, se vocês gastarem 100 reais, vocês vão receber de volta até 35 reais. Cara, é muita coisa. Tá? Então, vamos lá. O que muita gente não sabe pra ajudar a passar a fase é isso aqui, tá? Esses pontos aqui. Batalhas prolongadas lhe permitem perceber as fraquezas inimigas. Os atributos de inimigos desta fase serão reduzidos em 10%. O que isso significa, galera? O que isso significa, galera? Significa que o... Quanto mais tu luta, quanto mais tu tá numa luta, mais tu aprende sobre o inimigo. Ou seja, fica melhor pra ti. Então, tu ganha um bônus de 10%, né? No caso, eles vão receber um debuff. Se eles recebem um debuff, tu ganha um buff. É basicamente isso. Tipo assim, eles vão ter todos os atributos deles reduzidos em 10%. E como é que a gente consegue esses 10%? É simples. Você consegue chegar até 50% de bônus. Tá? A cada 24 horas, desde que você chegou nessa fase, você ganha 10%. Com o máximo de 30%. Se você quiser chegar a 50%, né? Aí, né? Você vai ter que ter esse item aqui. Deixa eu entrar aqui. Espera que ainda esteja disponível, né? Vamos ver se ainda tem aqui. Aqui, ó. Presente de retorno. Esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Benção da deusa. Tá? Que vai chegar a 50%, tá? Redução de 50%. Com esse item aqui. Então, é isso. Tá? Se caso vocês estão travados numa fase, vocês podem estar esperando um, dois, três dias pra passar dessa fase, tá? Fica a critério de vocês. É uma sugestão. Então, muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau! Tchau!